A agricultura que a gente faz hoje, ela não faz isso. Zona da mata, que hoje só tem zona de tirar a mata, a era floresta, só tem um ser nesse planeta, que ele tem um livre-arbítrio. Ele pode escolher não fazer isso. Agora, é isso, acabou? O último episódio foi sobre o terceiro dia de Ciclofest Rural. Teve pedal em regiões maravilhosas, caldo de cana, conhecemos pessoalmente a batata e a com... Essa batata é incrível, gente. Olha o barulho. Uma delícia e bem diferente. Pedalamos até o refúgio do Barro Branco para fazer uma oficina sobre produção de cogumelos e, à tarde, teve uma outra super oficina sobre agrofloresta. A gente estava esperando demais por isso. Mas, para o vídeo anterior não ficar tão longo, dividimos. Então, essa vivência e oficina sobre agrofloresta ficou integralmente para esse vídeo. E agora, a tão esperada oficina de agrofloresta com uma super referência para nós e para o Brasil. O grande Namastê. Com certeza, aprender muito. Que alegria, que honra poder estar participando disso dentro desse evento, que está impressionante. Está bem legal mesmo. E o sítio aqui ainda é o cenário ideal. A ideia é a gente falar um pouco de roça, né? Às vezes a gente chama esse jeito de fazer roça de algum jeito diferente, né? Essas pessoas falam, ah, agrofloresta, SAF, sistemas agroflorestais. Mas o que é fazer agrofloresta? A gente vê que o termo SAF, sistemas agroflorestais, ele não cabe muito com o que a gente faz. Porque, por exemplo, se você tiver linhas de árvore, eucalipto, teca, homogno, e na interlinha tiver soja, pode ser até transgênico. Isso pode, pelo termo, ser chamado de um SAF, um sistema agroflorestal. Você tem um elemento florestal, que é o eucalipto, ou a teca, ou homogno, ou a araucária, e um elemento agrícola, que é a soja, ou milho. E aí algumas pessoas começaram a chamar de SAFs, sistemas agroflorestais sucessionais. Quando a gente coloca o elemento da sucessão junto, já não cabe mais isso, eucalipto e soja. Mas você ainda pode ter um SAFs, sistemas agroflorestais sucessionais, usando agrotóxico, usando adubação sintética. E aí aqui no sul, algumas cooperativas, junto com alguns grupos, universidades, começaram a chamar de SAFs, sistemas agroflorestais agroecológicos. Quando a gente coloca o elemento da agroecologia junto, já não cabe mais nada disso. Então a agroecologia, ela traz várias coisas, né? A divisão da terra, relações de trabalho justo, não uso de agrotóxico, não uso de adubo químico, diversidade. Então a gente acha esse termo muito adequado. SAFs, sistemas agroflorestais agroecológicos. Eu sou o Nicolas, vocês foram beber caldo de cana lá no meu sítio mais cedo, mas eu estava em outra atividade. E a gente tem feito uns plantios em outros sítios, né? Aqui no sítio do André e do Gustavo foi o primeiro lugar que a gente fez esse trabalho. Mas aqui a empatação não ficou completa. A gente fez uma parte do trabalho, assim, né? Aqui tinha os eucaliptos aqui. A gente derrubou os eucaliptos, cortou eles. E inseriu várias plantas. Num sistema aqui para formar a estratificação, né? Essas coisas que o Namastê está explicando. Se a gente for pensar, o sol, por exemplo, é um elemento entrópico, né? Porque ele despeça bastante energia, né? O sol. Já a terra, ela é mais entrópica, ela recolhe energia. Então essa coisa de aumentar a vida. A agricultura que a gente faz hoje, ela não faz isso. A agricultura que a gente faz hoje, hegemonicamente no mundo, ela não faz isso. Ela faz perder vida e ela faz perder fertilidade. Cada vez que a gente vai replantar, a gente tem que usar mais adubo. Porque o solo vai ficando cada vez mais pobre. A gente perde toneladas e toneladas de solo por hectare ano. Nos estudos mostram isso. A gente planta cana, soja, milho. A gente perde solo e a gente perde fertilidade. A agricultura não deveria fazer isso, né? A agricultura é uma atividade sagrada. A agronomia hoje, ela trata o solo como um suporte. O solo, ele é um mero suporte. E aí se eu preciso produzir, eu vou na loja, compro e coloco. Só que como dizia a doutora Ana Primavesi, a mestra dos mestres, a mestra das mestras, o solo não é um suporte. O solo é um elemento vivo. Tudo está aí. A gente precisa trabalhar com os processos naturais. para aproveitar desses recursos gratuitos. E aí existem alguns princípios, né? Um princípio básico, para a gente, é uma sucessão. Uma sucessão que a gente vê, que ela não é só de plantas. Não é, ah, o rabanete vai criar o milho, que criou o mamão, que criou o guapuruvú, que criou o cedo e virou a floresta. Não é só uma sucessão de plantas. É uma sucessão sistêmica. E isso é um processo que acontece no mundo inteiro. É um caminho do simples para o complexo. Pode ser o lugar mais destruído do mundo. Pode ser o Vale do Paraíba e São Paulo. Pode ser esses pastos degradados que a gente vê por todo lugar aqui. Isso aqui era floresta. Isso aqui era floresta. De ponta a ponta, essa região aqui era floresta. A gente tinha floresta aqui. O Vale do Paraíba era floresta. Ribeirão Preto era floresta. Londrina era floresta. Zona da Mata, que hoje só tem zona e tirar a mata, era floresta. Zona da Mata Mineira também era floresta. Zona da Mata Pernambucana era floresta. A gente era um país florestal. O Paraná, onde eu moro, diz que era 88% florestas. Há menos de 200 anos, era floresta. Hoje, a gente tem 5% de floresta no estado. A gente era um país florestal. Já teve várias colheitas aqui. Vou colher milho, já deu para colher bastante abóbora, pimenta. Para a gente implantar aqui, como não tinha biomassa, a gente roçou essa área toda e carregamos para cá, para dentro o capim. E foi bastante trabalho de mão de obra para a gente conseguir fazer isso. E uma das chaves para a agrofloresta funcionar de uma forma de a gente ter independência, a gente conseguir produzir o nosso adubo dentro do sistema. Aqui a gente pode inserir o margaridão, que ele consegue mobilizar o fósforo do solo, colocar mais capim aqui para poder, um capim que gere mais biomassa do que esses nativos aqui que não estão gerando tanta biomassa, para a gente conseguir chegar num ponto de conseguir ter todo o nosso adubo gerado aqui. Nós temos aqui a fábrica de nitrogênio, o guandu, trabalhando junto com os microrismos do solo para fixar o nitrogênio, tornar disponível para outras plantas. E hoje a gente tem lugares degradados, pastos, lavouras degradadas. Mas a natureza sempre vai trabalhar rumo a mais complexidade, rumo a mais vida. Todos os seres do planeta trabalham nesse caminho. A formiga trabalha assim, a braquiária trabalha assim, o eucalipto trabalha assim, a araucária, a evamate, a espinheira santa. Pode ser o lugar mais destruído, pode ser esse lugar que a gente está, que a terra está dura, está compactada. Quem que vai crescer aqui? Não é um cedro, não é uma araucária, não é uma gabiroba. A gente pode jogar semente aqui que não vai. Por quê? Não tem condição para essas plantas crescerem nesse momento. As plantas mais adaptadas estão aqui. Você vai ter gramíneas, capim, carquejo, tansagem. E o que essas plantas estão fazendo aqui? Elas estão construindo condições. Estão quebrando o solo, estão bombeando nutrientes, estávendo de baixo, estávendo para cima, gerando matéria orgânica. E essas plantas, elas estão criando condições para espécies mais exigentes poderem vir ou menos exigentes? Mais. Isso não é tão tratado na agronomia, na academia. Não se fala tanto dessa sucessão sistêmica. E a gente chamava esse sistema aqui de um nome, que aí trabalhando muito em terra indígena, os terenos falam assim, ah, não chama mais esse nome. Vamos dar outro nome melhor. A gente chama isso aqui de colonização. E eles sugeriram que a gente chamasse isso aqui de retomada. Sistema de retomada. É dos terenos. E agora, essas plantas aqui vão criar condições para plantas mais exigentes poderem vir ou menos exigentes? Mais. Quem começa a vir agora? Primeiro as agonetas, né? Ibaúba, Manacá. Pessoal, todo mundo concorda que esse caminho acontece? Sim. Ou tem alguém que não concorda, que acha que isso não acontece? Todos os seres do planeta, eles trabalham nesse rumo. Só tem um ser nesse planeta que ele tem o livre-arbítrio. Ele pode escolher não fazer isso. A gente tem o livre-arbítrio. A gente pode escolher. A gente nasceu para isso. A gente nasceu para ficar catando fruta e cagando fruta no mato. Cagando gabiroba, cagando maracujá, cagando jabuticaba. O nosso metabolismo é para isso. Abacate não. Não, nem manga. Mas a gente nasceu para isso. A gente nasceu para criar mais vida. Só que a gente pode escolher não fazer isso. A gente tem exercido com muita eficiência isso. Porque a gente encontrou sistemas assim, sistemas de abundância, e transformou nisso aqui. E a gente fez isso com muita eficiência no mundo inteiro. Só quem mora fora da floresta, longe, e aí olha para a floresta como uma coisa estagnada, parada. Mas a floresta não é estagnada, não é parada. Ela é dinâmica. O pau quebra toda hora. Vem o vento e quebram uma araucária e caem por cima de todo mundo e abrem um hectare de uma vez sozinho. A clareira acontece. Quem estuda floresta, fala que 24% da floresta está em constante processo de abertura de clareira. Quando a gente olha para uma floresta, por exemplo, um parque e tem aquele morro cheio de floresta, aquilo não é uma floresta. Aquilo é um mosaico de florestas. Às vezes você está olhando para um pedaço e aquele pedacinho ali tem 15 anos. Mas do lado tem um pedaço de 200 anos. Do lado tem um pedaço de 40. E do lado um pedaço de 150. Por quê? A clareira ali aconteceu há 15 anos. Madeira é o que começa a deixar o solo fértil. O solo começa a ficar preto, fungado. Quando a gente começa a ter madeira no solo. Até começa a ficar boa mesmo quando a gente tem madeira. Capim, folha é mais para enganar. Mas a madeira é o que começa a deixar a terra fértil. O que o simples ato da gente cobrir o solo, colocar a matéria orgânica no solo, o que isso traz de vantagem? Só cobrir o solo. Protege. Protege. Conforto térmico. Aqui no sul, a pessoa fala Ah, mas vocês fazem agrofloresta lá no Vale do Ribeira, lá na Bahia. Lá é quente. Aqui não vai dar certo a agrofloresta. Porque aqui é frio. Aqui a terra tem que ficar descoberta. Porque a terra descoberta vai esquentar mais. E a gente vê que não. A matéria orgânica é como se fosse uma coberta. Como se fosse uma casa de parede grossa. Geralmente quando está mais quente, embaixo vai estar mais frio. E quando está mais frio, vai estar mais quente. Regiões muito mais frias, na França, o pessoal vê que é muito importante cobrir o solo. Quando neve, a neve não vai cair na raiz, não vai cair na planta. Então não vai queimar a planta. O que mais? Conforto hídrico também. Conforto hídrico. E a gente já fez o experimento. Cobre o solo e planta a horta aqui. E o vizinho planta a horta do deserto. O canteiro aqui, alface, alface. E entre um alface e outro é um deserto. E a gente observa que só de cobrir o solo, precisa molhar até 80% a menos. Se usava 10, agora usa só 2. Você vai molhar 80% a menos quando cobre o solo. Mas o que é isso? É milagre? Matéria orgânica é milagre? Não. A gente vê que quando a terra está sem matéria orgânica, não tem vida. Porque a matéria orgânica é comida. Então minhoca, por exemplo, come a terra, ela come, ainda come a terra ácida, passa na ela e caga alcalina. Come ácida e caga alcalina. Come ácida e caga alcalina. E vai fazendo um monte de bolinha, toda empelotadinha. Só que a terra, quando não tem matéria orgânica, não tem vida, a terra fica separada. Fica farinheta. Você pega farinha e põe em uma garrafa pet. A garrafa pet está furada. Você joga, enche ela de farinha e joga água. O que acontece? Não vai embora rápido. Empapa. Não entra. Porque o solo desagregado acontece isso. Agora a matéria orgânica é cola. É cocô com cola e aí vai colando, vai fazendo bolinhas, bolinhas. É como se você pegasse farinha, você humedece, faz um monte de bolinha e pega essas bolinhas, põe na garrafa pet, joga água e aí a água entra. Tem gente fazendo isso na Avenida Paulista, no seu apartamento, em um vazinho de sacada. Cobre o solo, estratifica, diversifica, põe a sucessão. Então, desde um vazinho de apartamento até um quintal ou até um sítio, a gente consegue replicar essas ideias, esses princípios. mas querido, eu queria agradecer de coração mesmo pela inspiração assim, profunda nos nossos trabalhos e a gente partilhando de alguma forma, arriscando muito e testando a partida dos partilhares de vocês. A gente fala nos vídeos sobre o assunto, mas somos meros aprendizes porque a gente se inspira nessas experiências grandiosas aí que você tem feito compartilhando. Mas como diz o Paulo Freire, ninguém muda ninguém, as pessoas se mudam em comunhão. E até minha mãe, eu acredito que ela também mudou de opinião graças a esse trabalho, né? Porque foi sobre essa influência de num momento na universidade a gente conhecia apenas por vídeo, agrofloresta, a gente começou a se arriscar em experiências viajando de bicicleta, daí parava num lugar voluntariado, pegar na enxada, plantar, ver acontecendo, né? Assim, tenho certeza que todo esse trabalho naquele momento que eu tava conhecendo apenas por vídeo, pra minha mãe também foi, minha família, né? Começou a mudar, olhar com bons olhos pra... E a gente mudou do sistema de agricultura, pecuária convencional e começou a ver, né? O benefício da agrofloresta. A gente fala muito dessa pedagogia, né? Pedagogia do exemplo, O momento que tem núcleos fazendo, Eles chamam de agentes animadores, né? Então você vai lá e bomba um, bomba dois, agricultor, para depois ele animar outros a fazerem. E pra quem quiser conhecer, assim como a gente tá se inspirando em conteúdos, as redes, você quer falar, mas eu acompanho o canal no YouTube, mas... Eu posso falar, tem um canal no YouTube, né? Agroforestando ao pé da planta e no Instagram também, né? Onde a gente promove algumas atividades gratuitas, na Semana da Agrofloresta, com algumas outras pessoas, né? O Dr. Walter, Vilmar de Exu, que faz um trabalho muito bom em Exu também. Ele visitou o Vilmar, né? Ah, é? Passei lá, pedalando. Legal o trabalho dele, né? Minha, nossa, é impressionante. Oásis, né? Sem água, assim, só com o que Deus manda. E plantando água, né? Plantando palma, plantando azacaru, plantando... Incrível. Esse é um processo bonito na Agrofloresta, né? Essa coisa do... Ah, que os agricultores não tem essa coisa de, ah, eu desenvolvi uma coisa e vou segurar pra mim, né? É muito um... Uma tecnologia compartilhada, né? O pessoal fazendo, o processo, ele é dinâmico, né? Fazendo, desenvolvendo, aprendendo, compartilhando isso de forma aberta, assim, compartilhando... E tem que ser assim, né? Porque é uma tecnologia do povo, né? E tem que voltar pro povo, tem que estar... tem que estar no povo, né? E aqui no Brasil conseguiu popularizar, né? Você vai em assentamento tem Agrofloresta, em Terrengeira não tem Agrofloresta, mas em Quilombo tem Agrofloresta, né? Nossa, é! Eu queria também te desejar força, força pra todos nós, né? Porque eu sei que não é... Só dito. Não é fácil. Nas suas pautas, nas suas falas também, é algo que às vezes vai contra um sistema convencional aí. O que acontece hoje, pra mim, não é uma coisa desorganizada, assim. Tipo, a terra tá enfraquecendo, o pessoal faz isso por desorganização. Não é uma coisa desorganizada, é um projeto, assim, né? Você fazer uma agricultura que ela se torne cada vez mais dependente de insumos, de água tóxica, né? Isso é uma estratégia, né? É uma coisa boa você vender mais insumo, vender. Só que isso não traz libertação pro agricultor, né? Eu lembro uma vez que eu tava na Copera Floresta e a gente levou pó de rocha pros agricultores, né? Tem um agricultor, o Sidney, a gente levou lá e deixou na porta dele, né? Como a gente fez nas outras propriedades. Eu voltei um ano depois e tava o saco apodrecendo, assim, o pó de rocha lá. E até meio que o técnico eu cheguei e falei pô, Sidney, você desperdiçou pó de rocha? Eu falei assim, não, eu prefiro muito mais subir os morros com o meu facão na cinta e podar a glicídia, podar a engar, podar a arueira do que ficar subindo com esse negócio aí É isso que a gente fala, né? Fazer uma agricultura que não dependa de insumos, dependa de processos, de conhecimento, isso é uma libertação. Tem algum grande desafio, assim, que você acredita que tenha com os agricultores, com as comunidades? Não, são vários desafios, né? Tem um agricultor paraguaio que ele fala assim, que fazer a agrofloresta não é só plantar. Fazer a agrofloresta é se organizar, fazer a agrofloresta é comercializar. E tudo isso são desafios, né? Então, por exemplo, fazer cooperativa, fazer agroindústria, comercializar o produto de forma justa, tudo isso faz parte também do trabalho. Não adianta a gente ir lá e plantar e animar o povo e depois não ter pra onde vender, né? Então, a gente voltar a ter políticas públicas, voltar a ter programas como o PA, PNAE, que é, por exemplo, 30% da merenda escolar vindo da agricultura familiar. Só isso revolucionou muito a agricultura familiar no Brasil, né? Poderia ser mais, poderia ser 100%, né? E são programas muito inteligentes, né? Porque você não botou dinheiro a mais, você só destinou o dinheiro que já existia pra que isso fosse pra agricultura familiar, que isso fosse pra agroecologia, que isso fosse pra agrofloresta. Isso foi uma revolução no Brasil, assim, né? Você ia lá no Pará e o pessoal conseguindo vender os produtos, você ia lá no Goiás, você ia lá no Paraná, assim, em São Paulo, e isso anima o povo, né? Você ter pra onde vender. Então, acho que a gente voltar a ter programas desse sentido, assim, né? Que olhe pro agroalhutor familiar, que olhe pra agroecologia, que olhe pra agrofloresta, acho que isso é muito, é muito importante. O outro lado tem, é só de isenção que o agronegócio deixa de pagar de imposto é 10 bilhões por ano. Um negócio que vai deixar o povo doente, que vai fazer gastar mais hospital, vai fazer o Estado ter que gastar mais e ainda recebe isenção. É isso, o MST paga menos, paga mais imposto pra produzir arroz orgânico do que o blaro magia plantando soja transgênica. Então, acho que você tem incentivos, né, do Estado pra isso, você tem um olhar pra isso. A gente não pode só depender do Estado, como agora, por exemplo, a gente tem um Estado extremamente ausente pra agroecologia, pra agrofloresta, muitas vezes até trabalhando contra, né, mas aí você vê o pessoal se organizando, o pessoal continua vivendo, né. Mas você ter um Estado forte, um Estado que olhe pra isso, isso pra gente é muito importante e também é um desafio. Gente, essa era a grande vivência do dia aqui do CicloFest. E aí pra quem quiser acompanhar mais dos conteúdos que o Namastê tava falando, tem as redes dele, a gente tá deixando também o link aqui na descrição. E é isso. Seguimos a pedalada também por aqui. E tem uma descida ali que já falaram que é... De novo, gratidão a todos. Valeu, hein. Gratidão de verdade. Vai ser muito grato em conhecê-lo pessoalmente. Parece que já conhece, assim... Ó. Festa comendo lá. Enquanto isso, tô aqui me dedicando a fazer vídeo pra vocês nesse domingão. É o vídeo da saída do CicloFest. Enquanto o Gustavo, o Ana, o Pitch, tão lá dançando no Festa Germina. Mas é isso, né, gente. Ah, que pena. A gente dá os pulos aqui pra manter o canal sempre no ritmo que a gente propôs aí pra vocês. E antes de terminar, gostaria muito de pedir sua colaboração na hora de espalhar esse conteúdo. Agrofloresta, conteúdos como esse restauram a nossa fé na humanidade. E temos certeza que isso também pode ressoar com outras pessoas. Se você quiser e puder ser um agente nessa transformação, pegue esse vídeo, pegue esse conteúdo e envie pra alguém que possa gostar, que possa se interessar converse com as pessoas porque uma das formas de fazer transformação é através das pequenas ações. Caso você queira fortalecer e fazer com que o Expandindo Mundos continue, considere participar do nosso financiamento coletivo. Vou deixar o link aqui na descrição e é por conta desses apoios que a gente consegue nos manter aqui. Avante!